Bom dia, segunda série, tudo bem com vocês, alunos? Então, na nossa aula de hoje, vamos trabalhar as páginas 46 e 47, ainda falando sobre microclima urbano. Na nossa última aula, lembram, a gente falou sobre o fenômeno da ilha de calor, que é a elevação das temperaturas nas grandes cidades. Então, a área central do espaço urbano, ela vai apresentar temperaturas mais elevadas em comparação às áreas periféricas, as áreas que ficam ao redor. E são vários os fatores que causam as ilhas de calor. Um desses fatores são os solos impermeabilizados, onde tem uma grande concentração de construções, o asfalto, as calçadas, acabam causando a impermeabilização do solo. E esse é um dos fatores que acabam aumentando a temperatura nessas áreas. Outro fator seria o menor índice de áreas verdes. Então, ao passo que a urbanização, ela vai ocorrendo, a cobertura vegetal vai sendo retirada. E isso acaba propiciando para que ocorra mais calor nessas áreas. Também a concentração de edifícios, que acabam dificultando a circulação do ar. A impermeabilização do solo acaba dificultando a penetração da água. E o aumento da temperatura no centro urbano, em comparação com o entorno, será bem maior por conta desses fatores. E na nossa aula de hoje, a gente vai continuar falando de mais algumas alterações que ocorrem no microclima urbano. Então, vocês já ouviram falar de smog? Smog é uma junção das palavras do inglês smoke, fumaça, e fog, neblina. E é semelhante a um nevoeiro causado pela alta concentração de poluentes. E além de trazer prejuízos à saúde, como doenças respiratórias, O smog, ele reduz a visibilidade nas áreas super urbanizadas. Então, no inverno, o ar mais denso e a menor circulação atmosférica tendem a aumentar esse efeito. Resumidamente, o termo smog é usado para definir o acúmulo da poluição do ar nas cidades que formam, como se fosse uma grande neblina de fumaça próxima à superfície. Como vocês conseguem observar nessas duas imagens que eu trago para vocês. Então, o smog seria esse acúmulo de poluição próxima à superfície. O que causa o smog? Então, um dos elementos responsáveis pela formação provém dos gases produzidos pela queima incompleta de combustíveis de petróleo. Ou seja, os automóveis, eles lançam diariamente toneladas de gases que vão se acumulando na atmosfera e formando essa densa camada de smog. E existem diferentes tipos de smog. Quais? Nós vamos ter o smog urbano, que é uma mistura de fumaça, poluentes gasosos, neblina, partículas sólidas. E tudo isso misturado origina uma nuvem escura, como aqui na primeira imagem. Nós temos outro tipo de smog, que é o smog industrial. Onde vai ter uma junção de fumaça, neblina, ácido sulfúrico, dióxido de enxofre e filuge. Então, também vai causar uma fumaça, é uma camada de fumaça próxima à superfície. E o terceiro tipo de smog é o smog fotoquímica. É chamado assim porque só ocorre em presença de luz. E é comum nos dias muito quentes e secos. E tem a sua origem nos gases liberados por escapamentos de automóveis. Então, é aqui da segunda imagem que vocês conseguem observar. E além dos smogs, eles deixarem as capitais com esse aspecto feio, nebuloso, e causar danos à saúde do homem como citado, a poluição urbana faz com que as cidades recebam, em média, menor quantidade de radiação solar que as áreas rurais. Por quê? Porque o material particulado em suspensão no ar absorve parte da radiação e a reflete de volta, diminuindo a parcela que atinge a superfície. Então, aqui nós temos a incidência da radiação solar por conta dessa camada de fumaça menor nas cidades. Certo? Outra alteração no microclima urbano é enquanto as precipitações. Bom, nós sabemos que a quantidade de água da superfície terrestre para a atmosfera é determinada pela evapotranspiração, que seria a transpiração que agrega o volume evaporado nas superfícies líquidas, ou seja, a água que é evaporada dos rios, lagos, oceanos e que muda do estado físico do líquido para o gasoso e o volume transpirado pelos seres vivos, pelas plantas. Por que a evapotranspiração diminui nas metrópoles? Primeiro, porque há pouca vegetação nas cidades e isso reduz os índices de transpiração. Quando chove, o solo que é impermeabilizado, ele retém um volume muito maior de água na superfície e aí ele possibilita o aumento da evaporação. Porém, a evaporação ali, ela não compensa a diminuição da transpiração. Então, nesse caso, não se formam precipitações. Aí, quando que vai ocorrer um aumento nos índices de precipitação nas grandes cidades? Que fatores justificam? Então, um dos fatores que justifica um aumento na precipitação nas metrópoles é a elevada quantidade de micropartículas de poluentes. Ou seja, a quantidade que existe no ar de poeira, de fuligem, que atuam como núcleos de condensação e que facilitam a conversão do vapor de água em gotículas. Então, por isso, por exemplo, São Paulo é conhecida como a cidade da garoa. Mas por quê? Por conta da poluição, das micropartículas de poluentes que atuam como núcleos de condensação e que fazem com que precipite nessas áreas. Certo? Outro fator é por as cidades possuírem as ilhas de calor. E isso acaba favorecendo os choques térmicos. Tanto pelo movimento convictivo, né? Quanto em relação à circulação dos ventos, o que facilita a condensação, tá? Então, esses dois fatores, eles estão relacionados ao aumento nos índices de precipitação nas grandes cidades. A poluição, né? As partículas sólidas presentes no ar que acabam propiciando com que o vapor de água se condense e também por conta das cidades, das metrópoles, terem as ilhas de calor que acabam favorecendo com que o choque térmico aconteça e aí precipita. Então, são esses dois fatores. Certo? E outra coisa que está relacionado com as cidades é a chuva ácida. Vocês já ouviram falar de chuva ácida? Então, a chuva ácida é um fenômeno atmosférico que ocorre especialmente em países com elevado nível de industrialização. Então, vai ocorrer nesses países porque o nível de poluição é muito maior. E a chuva ácida, ela consiste na precipitação com elevada acidez, ou seja, a chuva possui grande concentração de ácidos como o dióxido de enxofre. E esse fenômeno, ele pode provocar graves problemas ambientais e também provocar danos à saúde dos seres vivos. As chuvas ácidas podem ser precipitações sólidas, precipitações de granizo, ou líquidas com compostos químicos de acidez superior ao normal. Então, qual é a origem das chuvas ácidas? Então, ela pode ter origem natural ou também ela pode ter origem antrópica. Então, os principais geradores naturais, por exemplo, são os vulcões, que emitem atmosfera gases, partículas compostas de enxofre e poeira. Então, um dos fatores naturais que acabam provocando as chuvas ácidas são os vulcões. Já os principais contribuintes antrópicos da chuva ácida estão relacionados aos ambientes com grande concentração de indústrias e veículos. Por quê? Porque a queima de combustíveis fósseis e os gases lançados pelos veículos favorecem a formação de chuva ácida. Então, aqui nós temos um esqueminha para vocês observarem, né? Gases ácidos liberados na atmosfera, ou pelas indústrias, ou por veículos. Esses gases, eles estão transportados para cima pelo vento, né? Tem o movimento de convecção. Aí, os gases se combinam com gotículas de água para formar ácidos. E aí, ocorre a chuva ácida, que pode ser uma precipitação sólida ou pode ser a precipitação líquida, né? A chuva normal que a gente tem. E aí, a chuva, ela acaba trazendo vários problemas, né? A chuva ácida destrói as plantas, ela polui o solo, as fontes de água e corrói as construções, certo? Então, esse é um fenômeno também associado à urbanização. Aí, meus queridos, agora, como atividade para a nossa aula de hoje, eu quero que vocês copiem esse mapa mental no caderno de geografia, coloquem a data, tudo bem certinho, né? E vocês, copiando, vocês terão mais informações e conseguem assimilar melhor esse conteúdo tão importante, né? Sobre a chuva ácida, ok? Então, essa vai ser a atividade de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou disponível. Tenham um bom dia, um forte abraço e até a nossa próxima aula.